Eu sou Lelei Teixeira, que é um apelido que ficou para a vida toda e que eu assumi. Sou jornalista, jornalista por prazer, gosto muito da profissão, aprendi muito, aprendo cotidianamente nessa profissão. E apesar do nanismo, uma infância de criança que subia em árvore, que corria, que brincava, não me lembro, assim, na minha infância de ter enfrentado preconceito para valer nem nada. Foi uma infância que só me fez bem, assim, com muita gente, muito primo, muito amigo e muita brincadeira. Família grande e eu fui criada pela minha avó, minha avó materna, que tinha um apelido também que era Siná, e que era uma pessoa incrível, assim, então aqueles primos todos que ela acolhia, todos acabavam na casa dela, porque ela era a grande mãe, então eu fui criada nesse meio, assim, que foi, num certo sentido, muito bom para mim. Eu nasci em Jaquirana, com sete anos, oito, eu fui para São Francisco estudar, São Francisco de Paula, que era uma cidade que alimentava a minha fantasia, porque tinha uma avenida imensa, tinha carros, e eu achava aquilo muito lindo, e que eu acho que sempre foi, assim, o meu gosto pela vida urbana, assim, porque eu sempre gostei de movimento, gostei da cidade, gostei das atividades culturais. Então, quando eu fui estudar em São Chico, como a gente chama carinhosamente, eu me senti muito bem, assim, foi claro que os primeiros dias de escola sempre são estranhos, para uma pessoa que provoca o estranhamento nas outras. Mas, aos pouquinhos, eu fui me habituando e fui gostando, e estudar para mim sempre foi um prazer. A escolha pelo jornalismo é a coisa mais doida, assim, porque a minha irmã mais velha, a Marisa, tinha feito letras, a Marlene, minha irmã, que tinha nanismo como eu, fez letras, e o caminho natural era que eu fizesse letras, tanto que eu ia fazer letras. Quando eu cheguei para me inscrever, eu me inscrevi para o jornalismo, porque eu tinha um amigo, que é o Zé Walter, que todo mundo conhece, que trabalhou aqui na TVE também, e o Zé me falava super bem do jornalismo. Aí eu fui lá, jornalismo. No primeiro ano da faculdade, professor de redação, que era o Mendes Ribeiro. Um dia ele chegou para mim e disse, tem uma vaga na Zero Hora para a redatora, e eu estou te indicando, tu tem que ir lá fazer uma entrevista. Bom, caiu o mundo, né? Cheguei em casa e digo, eu não vou, porque eu não tenho condições, eu não quero ir e tal. Fui. Luiz Figueiredo, que foi um grande amigo e foi um grande, um cara que me ensinou muito, era o cara que ia me entrevistar. Cheguei para falar com ele e ele chamou o André Pereira, que trabalhava na Zero, e disse assim, essa menina aqui é de confiança? Eu conheci o André, assim, não conhecia muito, mas conhecia. Aí o André disse, não, pode contratar que ela é boa. E aí o Figueiredo me disse, está contratada. Essa foi a entrevista. E eu fui trabalhar, eles estavam, a Zero Hora estava abrindo a central de interior. E eu fui trabalhar na central de interior da Zero Hora. com o Tiaraju Broksted, que hoje está no Correio do Povo, com a Mery Mezari, a querida Mery Mezari. E um cara que era muito legal, que trabalhava lá, eu me lembro dele, ele se chamava Sequim, eu não me lembro outros nomes. Mas foi uma pessoa que me ensinou, acho que, muito do que eu sei, do jornalismo, de como lidar com a notícia, de como fazer a notícia, eu aprendi com o Sequim. E com o Figueiredo, é claro, aprendi muito. E com a Terezinha, Figueiredo também aprendi muito. A TVE era aquele sonho, assim, quero trabalhar na TVE. Eu trabalhava, eu estava saindo de uma experiência na Rádio Pampa, estava trabalhando no Correio do Povo, mas eu queria trabalhar na TVE. Aí o Alfredo Fedrizi foi chamado para ser presidente da TVE. E eu conheci o Fedrizi, assim, de eventos culturais, a gente se encontrava, mas não tinha intimidade com o Fedrizi nem nada. Mas eu cheguei, bati na porta, vim aqui na TVE e trouxe meu currículo e disse, Fedrizi, eu quero trabalhar na TVE. Se tu tiver alguma possibilidade de me chamar, pode me chamar. Aí o Figueiredo disse, não, vou ver e tal. Ele estava começando. E aí, quando eu estava saindo, encontrei a Tânia Carvalho, com quem eu trabalhei muito, uma mulher que eu admiro muito, assim. Aí a Tânia Carvalho, eu disse, Tânia, deixei meu currículo. Ela disse, bom, se depender de mim, me chamarem. Eu vou falar bem de ti, é claro. E aí, passou dois meses, eu acho, dois meses e pouco, o Fedrizi me chamou. E eu vim para a TVE chefiando o departamento de chamadas, divulgação, cenografia e arte. Primeiro que eu conheci as pessoas que trabalhavam aqui, a Sônia Lupe, a Márcia Ehrig, e fui conversando com elas. Eu não tinha experiência de chefia, eu tinha experiência de parcerias. Vou trocar, tu faz isso, eu faço aquilo e tal. E aí, a Vera Carneiro veio para chefiar a produção, e a gente era muito parceira e tal. Então, a gente formou uma equipe, porque a gente tinha muita vontade de trabalhar, a gente gostava muito da TVE. E essa equipe foi se fazendo. Aí, o Luciano Alfonso veio para trabalhar comigo, veio o Zé Walter e o Eduardo Faquel. E o Elton Manganelli, que a gente chamou para a cenografia, que se somou depois a Silvia Moreira. Então, a gente montou uma equipe muito legal. Aí, a Elisa, que trabalhava nas chamadas também, junto com a Sônia. Uma equipe que pensava junto, uma equipe que fazia junto, uma equipe que vinha para o estúdio e ficava aqui, às vezes, de madrugada, gravando chamadas. O Elton e o Faquel eram dois inventores. O Eduardo Crescente, que era o diretor de programação, e o Fedrizi, que era o presidente, davam uma liberdade para a gente muito legal. Como eu não era repórter na Zero Hora, quando eu comecei, eu não sentia tanto o enfrentamento. Eu sentia quando eu ia fazer matérias de pesquisa, que daí tu tinha que buscar lá nos arquivos e tal, porque eu trabalhei muito tempo no departamento de pesquisa da Zero como redatora. Então, a gente pesquisava, pesquisava, pesquisava. Então, muita coisa do que estava acontecendo, que a gente fazia matérias para complementar a matéria do repórter. Eu fui me dando conta, eu digo, gente, a gente está vivendo uma ditadura cruel. E tinham profissionais da Zero Hora que estavam desaparecendo. De repente, tu não via mais o fulano, que o fulano tinha que ficar escondido um tempo, porque ele estava sendo muito visado. Então, eu me tornei uma militante política nessa época, pelo fim da ditadura. Trabalhei muito por isso. E, quando a gente viu que, em um certo sentido, a gente estava livre para falar, para dizer o que pensava, para trabalhar, é um sonho. Eu acho que eu vivi essa passagem e isso foi muito simbólico na vida de quem acompanhou esse momento. E eu conheci muita gente que estava saindo da clandestinidade. Então, eu via depoimentos dessas pessoas e eu ficava assim olhando. Eu não acreditava que alguém pudesse ter suportado tudo aquilo e está voltando para a vida e está voltando com muita garra, querendo trabalhar e tal. Foi fundamental na minha vida essa experiência. Essa condição de ter uma diferença que é muito marcante, que é uma diferença que não tenho como disfarçar nem como esconder. Eu tenho nanismo e ponto. Cada dia é um novo desafio. Agora, mais tranquila, porque a gente, com a maturidade, entende muita coisa e consegue ver o outro na sua condição também. Então, é sereno. Mas teve momentos muito difíceis. Eu não tenho vontade de sair de casa, porque eu sabia que tinha muitos olhares e que a vida ia ser muito difícil lá fora. Agora, nunca deixei de fazer as coisas por isso. E eu acho que o fato de ter uma irmã que também tinha nanismo ajudou bastante, porque a gente conversava muito. Então, a gente dividia as angústias e tentava entender o que estava acontecendo. E eu acho que o fundamental foi fazer terapia. Foi, vou atravessar esse fantasma, vou falar dele para valer e não é na família que eu vou falar. Eu tenho que falar para alguém que não me conheça. E eu acho que a terapia foi fundamental também. Teve épocas, assim, que eu... Até de compromissos profissionais, assim, que eu não tinha vontade de ir, porque ninguém ia me ver. Ou se me vir... Ou iam me ver, mas iam me tratar como um bibelô, ou aquela coisa de te achar, assim, uma pessoa muito especial, muito inteligente, muito isso, muito aquilo. Quando eu não... Eu me achava uma pessoa... Dentro desse campo, uma pessoa normal, inteligente, claro. Mas não uma inteligência que as pessoas precisassem botar foco todo momento. É uma inteligência de quem estudou, de quem gostava de estudar, de quem estava na vida, de quem estava no mundo, que tinha experiências para trocar e tal. Então, eu tinha muito... Parece que a visibilidade só poderia vir através do elogio. E eu não gostava. Até hoje não gosto, assim. Não que eu não reconheça minhas qualidades, porque eu acho que eu tenho muitas qualidades. Mas não dessa maneira. E eu acho que também tem um ponto que eu... Talvez tenha me dado conta mais recentemente, é que eu... Minha família é uma família inclusiva. Meus amigos são inclusivos. Eu sempre convivi num meio inclusivo. Então, eu tenho esse lastro, assim, que eu acho que é fundamental. Quando a Marlene morreu, que abriu-se... A minha irmã abriu-se um vácuo na minha vida, eu me dei conta que eu precisava fazer alguma coisa para preencher esse vazio, assim. Marlene e eu tínhamos um projeto de escrever sobre isso. A Marlene usando todo o conhecimento dela da área acadêmica, né? E eu usando a parte mais prática, assim, né? Essa visão mais objetiva que normalmente é do jornalista. E quando a Marlene morreu, isso se acabou. Então, o que é que, para mim, foi vital para passar por isso, por essa dor? Escrever. E aí o Sul 21 me chamou. Eu fui... Assim, eu fui estimulada pela Núbia Silveira, pela Flávia Bonilich, que é uma arquiteta que eu admiro muito, que me mostrou muito essa questão da acessibilidade. E eu fui falar com a Carmen Crochemor, com o Milton, e aceitei o desafio. Eu estava me sentindo, assim, no início, incapaz. Eu digo, não vou dar conta, não vou dar conta. Eu dei conta. A inclusão e a acessibilidade, ela permeia tudo, assim. Porque todos queremos ser incluídos, né? Todos precisamos de acessibilidade. Talvez não a mesma acessibilidade que eu... Tu não precisa a mesma que eu, mas tu precisa de uma acessibilidade. Tu precisa ser incluída. Isso é nas relações, na família. A gente está sempre buscando visibilidade, inclusão. A gente está sempre buscando que o outro nos veja e que a gente veja o outro. Eu acho que a essência da vida é perceber o outro na sua condição, é aceitar o outro na sua condição. E isso não significa deixar passar, não significa passar a mão na cabeça. Eu acho que tu tem que aceitar, exigir, mas tratar com sensibilidade, dignidade, que é tudo o que nós precisamos. Dignidade. Eu acho que a arte é salvadora. E eu vejo, em toda a minha trajetória, que a arte sempre me acompanhou. esse meu olhar para tudo o que vem pela arte, a literatura, o cinema, a música, o teatro, a dança, as artes plásticas. Eu acho que a arte te abre portas. e essas portas te constroem, te fazem uma pessoa melhor. Eu acho que eu, uma pessoa que gosta muito de conviver, gosta muito de trocar, gosta de parceria, eu não sei trabalhar sozinha, eu gosto de ter sempre alguém que eu possa perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, e que possa me entregar alguma coisa e eu possa entregar também. Eu acho que... Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa assim. E principalmente como uma pessoa apaixonada pela vida. Eu acho que viver e tentar viver bem é tudo o que a gente precisa fazer. E a arte te possibilita muito isso. E os amigos, a gente nem precisa nem falar, né? Os amigos são vitais. vitais.